Um filhote de jaguatirica que estava sozinho e correndo risco de morte foi resgatado pelo corpo de bombeiros na manhã de hoje. Esse caso foi registrado no bairro Betânia, em Timóteo, no Vale do Aço. De acordo com os militares, ele foi encontrado por moradores em uma área de plantação de eucalipto. No local, havia máquinas pesadas em deslocamento. O animal foi levado para o Centro de Biodiversidade da UZIPA, em Ipatinga, para receber os cuidados veterinários.